Vamos lá hein, 250, vamos meu garantido, por favor, por favor, o Edson Ai ai ai, será? Fala galera, Ziegferd aqui na área, e essa voz eu conheço é do Kenpachi, malandro, exatamente Pode ser até um dos Char que venha pra mim hoje, porque vamos sumonar Galera, essa daqui é minha última chance Nimaia, porque pelo que foi dito, depois disso daqui Ele não volta mais em sumons normais, talvez ele volte um outro dia, mas eu vou sumonar agora Porque mano, eu estou exatamente no garantido, então vamos entrar, vamos sumonar e ver no que vai dar Partiu Galera, tá rolando um monte de coisas aí, inclusive logo menos chega aqui os sumons da Rika, né, casa Orihime Então é dia 25 amanhã, hoje é dia 24, né, até então, então com ela galera Também é até uma parada interessante, mas é um padrão, né, desses sumons tudo aí Tem a Orihime vermelha muito boa em tudo aqui, junto com o Nohana, né, a roxa Então muita gente vai atrás e eu mesmo pensei em jogar só pra deixar a minha Yatiru Nohana mais top, né galera Viacuia verde não é um Char bom, mas né, é ruimzinho A Hiroka azul até que é ok, e o Ikaku laranja eu gosto, tá, então é um sumons que eu tenho todos ali Eu tenho basicamente tudo Ainda tem esse chinês version aqui, que né, tá mó bom aí, do step 1 e 6 é mais barato e não sei o que Olha isso aqui galera, mano, todos aqui mais barato, só que é 3%, não sei o que Isso aqui eu vou fazer um vídeo pra sábado e eu vou jogar um pouquinho de sumo, de orbs de qualquer forma Mas é isso daí, tá, porque aqui nós vamos é sumonar Então, vamos dar uma esquentada básica E eu já digo que eu joguei 250 na live, tá galera No Blade God, né, por causa aí do Oetsu Nimaya E nem brilhou nem nada, né, foi o quarto step Então agora eu estou exatamente no quinto step Seria uma besteira bem grande eu não jogar, né Então como hoje é o último dia, realmente é minha última chance Até então, eu, particularmente galera, espero que venha ele Mas se não vier e ele viesse pelo menos o Zaraki lá, que eu não tenho, né O Zaraki até deu um papo aí no começo, seria interessante Sendo assim, cadê, deixa eu ver aqui, que coisa de jogar, meu nome é Vamos nos acessórios aqui, ó Se vir o Zaraki, já tá bom, tá ligado, já tá bom Mas, pra quem viu os últimos vídeos, eu já estou bem, com bastante char ali Então, a chance de vir uma trap é bem grande Né, mano, mas, pô Não vou jogar no garantido, seria besteira, né galera Não jogar no garantido Então sim, eu vou jogar meus últimos 250 E aí, os Orbs que sobrar Eu não vou gastar tudo naquele outro Summons lá, não Porque, olha, Uden e Sword vermelho é bom Bom, dá pra pôr no Kempash Posso pôr no Kempash esse aqui, vai ficar legal É que dá também, não sei Enfim, eu acredito que esses Summons que chegou novo ali Bom e tal, mas é meio bait também, né mano Tem um monte de Char ali que são bons e tudo Mas não são, ah meu Deus, eu preciso daqueles Char Não, é um Summons meio bait, galera Eu acredito até que pro final aí do mês Possa vir algo bombástico, algum top, tá ligado Não sei, né, tô aí na expectativa Vou torrar todos os meus itens aqui Mano, e o pior que a galera fala de Chap Gold, né Tipo, opa E agora vai Mentira Meu Deus Finalmente, finalmente Finalmente Caramba Eu ia falar exatamente disso Eu ia falar exatamente disso A galera fala de Chap Gold Ai, que eu não pego Chap Gold Eu joguei 300 Orbs O outro maluco falou que jogou É, acho que 75, sei lá, mano 75 não Eu não lembro O cara falou que gastou pouquíssimo Orbs Pra tentar pegar um Gold Chap Gold, galera Você não vai pegar, mano Isso daqui Isso daqui Eu demorei Bilhares de anos pra pegar Porque, mano Eu já joguei na máquina de Summons Uns mil Orbs Normais Foi pouco até Eu não gastei muito de Orbs na máquina não Fala a verdade E por isso mesmo eu nem reclamo de Gold Agora, esse daqui deve ser o quarto Gold Que eu tenho na minha conta, velho E é muito raro disso acontecer E aconteceu, mano Eu consegui pegar com o ticket Brave Soul de item Exatamente, galera Olha aí Tá pego Ó, tem até aqui a A bandana de Tenente, né Esse daqui é um item bom, tá Outro item que é bom, galera Mas, né, mais ou menos É porque é legal Eu gosto Enfim Temos o Chap Gold vermelho Que veio aqui, ó Com Max HP já Ou seja Pra já colocar ele no meu Zaraki E deixar o Zaraki monstro, entendeu Mas isso daqui, galera É raro de acontecer Principalmente Quando a gente joga Aqui nos Brave Soul Tickets Tem uma chance Como vocês viram Aconteceu Meu Deus Não tô acreditando Que eu peguei o Gold Tipo, o Zaraki Meu Deus O Zaraki vai estralar no PvP Vai estralar no PvP Ó, quatro estrelas Então É uma parada, galera Que você tem que gastar muito Entendeu? Tem que gastar muito Muito, muito mesmo Quantos anos? Isso é... Pra mim Eu conto em anos Que eu jogo O... Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Esse é o quinto Chap Gold Mas eu tenho dois Do mesmo, velho Vê se pode isso Então É... E detalhe que esses dois aqui Eu, né Não gosto tanto Até gosto, né Mas não tanto Enfim Pra pegar Gold Você tem que se acabar de jogar, velho Não é um bagulho normal, não Sem contar Que você pode... É... Pegar, mano Com coisa, mano Você pode pegar, sim Com... É... Summons Normais Tem muito mais chance Essa é a ideia, né Do que os Brave, galera Agora Eu, particularmente Não sei dizer, assim Se... Ó, qual que vale mais Mano Não tem uma qual que vale mais Os Summons Os Tickets Você só tem que jogar E não tem essa de vale, entendeu? Juntem Tickets Façam eventos Juntem Muitos e muitos E muitos Tickets Ó, nem vou tirar tudo isso aqui Porque Eu gosto de ter pelo menos um negócio Esse aqui de cada, né Pra depois ficar Recriando coisas E testando coisas Assim, vai Mas É... Vocês tem que jogar muito, mano Tem que jogar muito, galera Pra conseguir pegar esse tipo de coisa Com a sorte Com a cagada Que nem eu agora Isso aqui Que aconteceu Foi simples e pura Cagada Extrema Extrema Assim, tipo de um nível Que... Pra se pensar É algo Pra realmente Você... É... Jogar Com foco E objetivo, né? Bom, eu acho que é isso aí, galera Não tenho mais Muito o que fazer, né? Na verdade, eu vou até jogar aqui É... Um ticketzinho Meu Deus Cara, é muita coisa aqui Se não brilhar Eu vou soltar o evento 8 aqui Não, eu vou soltar o login Vou soltar o login Vamos soltar 10x aqui Né? Porque Já que os Brave Tá dando bom Vamos ver Hoje é dia Nossa, mano Zabimaru De 800 anos atrás Exato Brilhou pelo menos, né? Aí Zabimaru Quem pega um char desse, né? Hoje em dia E começou agora Ainda fica feliz Porque Né? Tem... DT DT vermelho Então é isso aí, galera Blade God Step 5 Personagem garantido Depois de tudo esse vídeo aqui Dá sorte Vamos ver se eu dou sorte aqui também Mas de qualquer forma Já foi um papinho Sobre itens aí E é nóis, né galera? Vamos lá, hein? 250 Vamos, meu garantido Por favor Por favor Oetsu Ai, ai, ai Será? Cai 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 repetido Mano, nem pra ver o Zaraki E olha que eu queria esse Zaraki, galera Sempre quis ter esse Zaraki Mas vamos lá Que ainda pode brilhar Esse Zaraki Né? Da Guerra dos Mil Anos também Ele é muito bom Ele é muito bom Principalmente pra fazer algumas quests Essas coisas Não é aquele personagem excepcional Mas ele é bom, entendeu? Eu sempre quis ter ele Pra fazer quests Pra usar e tal E completar os char todos do game Porque eu sou um colecionador de personagens, né? Então Eu acho Pelo jeito Que não foi dessa vez Mas esse vídeo aqui Mano, eu já tô feliz, cara Vim jogar meu garantido E foi uma esquentada Que valeu demais a pena Cara Eu acho que agora Daqui pra frente, galera Eu vou esquentar Sempre Né? Peraí, como assim? Como assim eu não tinha o Kayen? Eu tenho esse Kayen Que loucura Eu acho que eu tenho esse Kayen 200 já Eu devo ter pego ele Em algum esquema Alguma coisa Level 200 Porque eu tenho ele Eu tenho quase Total certeza Mas 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 Temos 50 orbs Aqui Então, galera Eu acho que esse vídeo aqui Acaba de ser um vídeo Que eu posso dizer De coração Que foi bom demais E Agradeço a vocês Por ter assistido Até aqui É nóis, galera Muito obrigado Eu vou deixar o Ticket Pra um próximo vídeo Porque Já que é novo Tá bom, né? Tamo junto, galera Não esquece o like A gente se vê Valeu Falou E até amanhã Outro vídeo Provavelmente Com sumos do negócio lá E é isso aí Fui! Fui!